Oi gente, tudo bem? Sou eu, Ana da Costa. Obrigada por estarem aqui e por assistir mais um vídeo aqui do canal Aromas de uma Cozinha. Gente, hoje eu vou dar continuidade aqui, né? O nosso vlog de compras. Eu não quis mostrar tudo no vídeo anterior, porque senão ficaria muito longo. Então vou mostrar aqui certinho o que eu comprei e falar o valor final pra vocês. Bom gente, já peguei tudo que é de geladeira, já coloquei aqui, tá? Pra mim já colocar pra geladeira, pra não demorar muito, porque tá muito calor. E eu, então agora eu vou mostrar pra vocês esse, aí depois eu vou comer alguma coisa, gente. Eu comprei miojo sim, porque miojo é o que... Então vamos lá. Gente, aqui nas misturas, porque como eu vou fazer marmitinha, tá bom? Então eu tentei me aquietar pra fazer uma... Pra mim poder fazer marmitas o mais light fit possível. Então o que que eu comprei? Comprei um quilo de patinho, pedi pra moer bem bonitinho. Olha aqui, ó. Um quilo de patinho. O patinho tá saindo 42, ó. 42,99. Aí também pedi... Aqui tem 600 gramas de bife de patinho, tá? Que eu quero fazer uma... Umas tirinhas de carne com pimentões, como eu gosto. Então eu pedi, tá? 600 gramas aqui. Pedi pra ele tirar também três bifes de fígado, porque é o que eu vou comendo enquanto eu não preparo as marmitas, tá? Então pelo menos você vai ter fígado aqui, é o que eu vou comendo. Comprei filezinho de peito, é o sassame, né? Comprei um quilo. Aqui tem um quilo. Eu não me lembro agora quanto que foi, tá bom? Então, é... Tava por volta, acho que de 14 ou... Não, 16,99, gente. Esse filezinho de peito, tá? Comprei também uma bandeja de pedaço de frango a passarinho, tá bom? Tava o quilo, tava 9,59, ó. Deu 6,98, 700 gramas. Então também ele juntamente com o fígado é o que eu deixo pra fora, porque assim é o que eu vou comendo enquanto não... Não preparo as marmitas. Também comprei, que eu tô doida pra comer já tem um tempinho, o feijão temperadinho com pé salgado, tá? Pé suína. Então comprei, ó. Deu 13,27, tá? 19,90... 20 reais, né? Então comprei. Aqui, gente, eu queria comer a linguiça. A verdade é que eu fui já pensando na calabresa ou na toscana, né? Só que como eu tô falando pra vocês, tô tentando ficar um fit nas proteínas, então comprei com menos gordura, que é a linguiça de frango. Nunca comi, tá bom? É dessa marca aqui. Então, eu comprei. Aí vamos ver como é que vai ficar, tá? Ela é congelada e é o que também vai nas minhas marmitas. Eu quero fazer umas marmitas variadas pra não ficar muita coisa, porque como eu demoro a comer, aí acaba ficando muito tempo ali. Ali na minha geladeira ainda tem duas marmitinhas daquele frango assado com legumes assados. E comprei também um pacotinho de camarão, vocês viram pegando, tá? Com cabeça, eu gosto com a cabeça. Aí eu mesmo dou uma limpadinha. Eu gosto muito de arroz com alho frito e camarão e salsinha, coentro. Aí essas foram as minhas proteínas, gente, tá bom? Que eu vou usar pra minhas marmitas e pro meu dia a dia aqui, tá? Pra esse mês aí, mês e pro mês que vem, porque vai durar, viu? Vai durar. Eu comendo sozinha. Aí aqui na parte de laticínio, gente, aqui eu até deixei. Eu comprei algumas coisas lá no Bem Barato, é bom por causa disso, que eles também têm variedade e o preço é mais em conta do que se eu fosse no Carrefour. E que bom que eu encontrei algumas coisas de zero lactose lá. O queijo eu não comprei zero lactose, porque eu já, no fim, já não queria dar 20 reais num pedacinho de queijo, tá? Então eu vou experimentar primeiro o requeijão, as outras coisas, a manteiga e depois eu vejo. Então eu comprei uma bandeja de presunto, seara e mussarela, tá bom? Também é da marca Lateli, então ela é gostosinha. Tomara que não esteja tão salgada. Que sal também tá me incomodando. Aí comprei um copo de requeijão zero lactose, tá bom? É, light. Zero lactose. Aqui eu comprei uma margarina quali, porque eu vou fazer a massa de torta de... Vocês têm me pedido muito pra fazer a torta, gente, de palmito. Então eu vou fazer a torta e vou aproveitar. Lembra que eu tenho, gente, essas massas aqui no freezer? O que é que eu vou fazer com elas? Essas daqui eu vou aproveitar com esses frios que sobrou do churrasco lá, da visita dos meus amigos, ó. Tem os queijos aqui, aqui ainda tem aquele... Não sei se é lombo, não, não é lombo não. Ah, não sei o que que é. Eu vou aproveitar eles aqui, tá? Aí eu vou aproveitar essa massa pra fazer com esse... E eu ainda tenho, ó, tem molho, é... Aquele creme de requeijão, molho de requeijão aqui. Então eu vou aproveitar tudo isso. E também tenho aqui queijo ralado. Então aquele mix de queijo mussarela e queijo parmesão, Então aqui vai ser a base pra essas massas de torta que eu vou aproveitar aqui. Assim eu inauguro a forma que a Jair Hilda me deu. Comprei, então, a manteiga com sal, zero lactose, tá? Comprei mais uma manteiga que também é pra uso aqui de receitinhas. Então eu comprei. Comprei esse iogurte que eu quero experimentar já agora. Pena que ele não... Gente, eu trouxe errado. Ah, não. Ele é zero lactose, mas é integral. Eu não vi o... Não vi lá desnatado. Então eu comprei assim mesmo. Tipo A, tá? Mas eu trouxe aqui, ó, esse iogurte aqui que eu vou experimentar. Zero lactose, zero gordura e zero adição de açúcar. Mas também é integral. Mas pelo menos é sem adição de açúcar. Tá? Então eu vou experimentar ele pra ver como é que é bom. Então isso, gente. Ah, tem uma água de coco aqui que agora eu vou lavar tudo, vou higienizar tudo. Já joguei álcool, mas eu gosto de lavar tudo. Porque, gente, o que me dá aflição e nojo é se eu encontro algum fio de cabelo nas coisas, sabe? Então eu prefiro passar água em tudo com detergente e aí eu guardo. Eu sou meia chelta. Eu não gosto. Eu não tenho muita coisa... Eu não sou muito nojenta, não. Mas pra fio de cabelo eu sou. Então eu vou passar. E sempre tem. Sempre a gente encontra um fio de cabelo nessas coisas aqui. Porque é muito manuseado, né? Então eu não gosto de tirar daqui e já jogar ali dentro do freezer ou da geladeira. Então eu vou jogar... Eu vou lavar tudo aqui e vou guardar. Não sei. Eu vou deixar pra fora aqui o fígado. Porque amanhã eu quero acabar com aquelas comidas velhas que tá ali. Qualquer coisa eu passo um fígado pra mim e minha mãe. Gente, meu porta-frio não tá aqui. Então eu tô colocando nessas bandejinhas, passo o PVC e deixo ali na geladeira. Já lavei tudo. As carnes também já higienizei, ó. Agora eu vou colocar na geladeira também. Ó, pessoal. Já coloquei aqui as carnes, tá? Só passei água em todas as embalagens. Então esse é o frango, aqueles em pedaço. E até mesmo as guaranazinhas. Coloquei duas ali pro almoço. Pro dia. Então é isso. Bom, pessoal. Eu vou mostrar aqui o de produto de limpeza agora, tá? Aqui eu coloquei na mesinha aqui. E lá na cozinha, no aparador da cozinha, tá o de insumo de alimentos. Então, gente. Isso é tudo que eu comprei de produto de limpeza pro mês. Eu acredito que vai passar. E claro que vai passar, né? Faltou pra mim aqui, gente, que eu vou agora descer lá no Shopping do Real, que eu vou pegar o papel alumínio, papel manteiga, o saquinho, que eu não gosto de ficar sem saquinho, sabe? Ó, o saco de lixo. Vou ver se encontro o bicarbonato também, porque eu não tinha lá no mercado. A esponja de banho e a esponja de... aquela japonesa que eu falei pra vocês, tá bom? E vou passar também no sacolão e vou pegar banana e maçã, tá? Então, o que é que eu comprei aqui? Vocês viram eu pegando tudo, né? Tem um bombril. Comprei esse pato, essa pastilha aqui adesiva. Apesar que eu ainda tenho ali praticamente cheio. Um vidro de... um litro, né? Daquela embalagem de pato azul, porque eu tinha comprado duas, lembra? Tava num desconto. Gente, acho que já tem uns três, quatro meses, viu? Aí eu comprei, ó. É... três esponjas, né? Das Cote Bright aqui. Dessa daqui pra... Pra superfícies, né? Antiderente, taças e novos. E comprei mais dessas daqui pra ficar... Que eu gosto de ter as duas ali na pia. E aí, conforme vai envelhecendo, gente, eu vou colocando pro banheiro, tá? Comprei aqui pra cozinha também. É... essa escova. Que eu tô precisando dessa escova. Mas tô com uma dó, gente, de colocar ali naquela pia feia. Mas eu não vou colocar, não. Isso aqui vai ser pra mim usar em... Nas vasilhas, tá? Nos utensílios que eu precisar de uma escovinha. Não vou colocar, não vou usar ali naquela pia, não. Na minha pia. Que eu me mudar. Aí eu vou comprar uma outra que seja pra pia. Mas essa daqui é pra mim usar nos utensílios, tá bom? Aí eu comprei, gente. Ainda tem um pouco lá do outro. Mas eu comprei o limpa-forno. Que eu gosto de limpar aqui a extrema. Porque as minhas grades do forno é aquela pesadona de... Esqueço o meu nome. Então eu gosto de passar esse também no forno, né? Ó, comprei dessa vez esse pé azul. Eu tinha gostado muito do outro. Então vamos ver se esse também tem um cheirinho bom. Vocês me deram bastante, assim... Falaram muito bem daquele outro lá. Do IP azulzinho, mais escuro, né? Me falaram muito bem que vocês só compram dele melhor do que da outra marca famosa. Até mesmo do que o Comfort. Então eu comprei desse aqui pra experimentar. Se eu passar a ficar usando amaciante mesmo, gente... Porque eu não sou de usar, não. Pra mim o Tic-San já dá um cheirinho bom. Mas se eu passar a usar, eu vou experimentar todos. Esse da IP, do Baby Soft, né? Que fala do próprio Comfort, tá? Eu usei o do Downy. É Downy que fala? Um do Downy, um azul lá, sei lá. Eu não gostei. Achei o cheiro enjoado. Eu sou muito chata pra cheiro. Aí, mas eu comprei, tá bom? Esse de dois litros aqui. Comprei um álcool, que eu não ia comprar. Mas eu falei assim, vai fazer faxina? Então pode ser que a gente use o que eu tenho ali. Aí já fica, porque é pro mês, né, gente? Aí já comprei. Comprei quatro detergentes. Aí eu pensei assim. Um detergente por semana. É claro que não dá isso. Porque eu não uso tudo, né? Apesar que eu sou... Eu sujo muita louça. Mas eu não uso um por semana. Então, com certeza, quatro pra um mês tá de bom tamanho. E comprei um lá da marca... Ah, da marca Suprema. Que deixa pra limpeza. Se a Débora precisar usar detergente, já tem pra limpeza. Comprei o removedor. Comprei... Gente, eu sempre vejo as meninas aí dos outros canais falando sobre esse casa e perfume aqui. Eu sempre fiquei com vontade de usar. Apesar que aqui em casa é taco, né, ó. Agora o que eu não comprei mesmo foi cera. Porque eu não vou gastar cera lá. Impossível. Eu vou só pedir a Débora pra tirar um... Passar o removedor e a esponja. Eu tenho que comprar a esponja de aça agora que eu me lembrei. Ou então eu uso uma dessas aqui nova. Porque tem umas partes ali que tem sujeira grudada. Eu acredito que o removedor vai sair com a bucha. Então eu comprei dele pra... Passar no banheiro. Até passar um paninho. Aqui é besteira, gente. Eu passar pano com isso aqui é jogar dinheiro no vaso. Sabe por quê? Aqui é muita poluição. Muita poluição. Então eu prefiro sempre passar pano com o removedor. Sabe com aquela gordura da poluição? O chão fica preto o tempo todo. Porque eu fico com a janela aberta. Porque senão eu morro, né? Então é bobagem eu passar isso aqui dentro do quarto. Então talvez eu só use mesmo pra dar aquele... Quando não for dia de faxina lá no banheiro, dá aquele tapa no vaso, lá no tanque. Comprei dois desengordurantes que eu fiquei assim achando que um seria pouco pra limpeza que precisa ali na cozinha. Nos armários, em cima dos armários. As coisas que tem que lavar. Então já comprei dois e comprei dessa marca aqui da Cândida. Como eu gosto da Cândida, eu só compro água sanitária da Cândida. Eu prefiro. Só compro outra se eu tiver precisando e no mercado não tiver dela. Mas eu prefiro da Cândida. Então eu tinha pego uma e como... Eu falei assim, não, melhor eu comprar outra. Porque já fica. Precinho, né? Ó, da mesma forma que eu comprei dois aqui e dois aqui, eu também comprei dois sapones, tá? Eu comprei o maior de 450ml e comprei o menor de 250ml. Esse aqui é o cremoso mesmo, aquele... É o original. E esse aqui é com cheirinho. Então qualquer coisa eu falo pra Débora usar. Esse aqui, onde for precisar usar. E esse aqui eu fico usando pra cozinha, pra lavar as panelas que eu gosto. Aí aqui eu comprei um pacote de guardanapo que eu já abri. E papel toalha, gente. Que eu vou precisar nas marmitas, né? E o sabão e pó, tá? Ticção. Eu tô sem sabão aqui. Eu acho que até comprei pouco. Mas é aquilo, gente. Onde eu vou guardar isso? Fala pra mim. Onde eu vou guardar, né? Então, de higiene pessoal, Comprei mais dois sabonetes. Eu já tinha comprado dois, né? Semana passada. E também a Close Up. Mas eu uso bastante. Então, comprei mais. Dessa vez eu... Era pra mim ter pego duas. Eu acabei vacilando. Só peguei uma. Então, eu encontrei da preta. Que eu não tava encontrando só vermelho e verde que eu encontrava. Então, eu encontrei. Quase que eu nem vejo, né? Mas comprei uma. Comprei dois Protex. Comprei o Rexona. Já faz um tempo que eu não compro o Rexona Rollon. E eu gosto muito. Até mesmo do bambu, eu gosto. Comprei também. Faz tempo que eu fico falando que eu vou comprar e não compro. O fio dental. Tá bom? Então, eu comprei esse fio dental. Quando eu voltar das férias de março. Porque é a segunda etapa das férias. Eu vou ter que ir ao dentista. Mas... Até lá, eu comprei esse aqui. Se eles passarem outro. E comprei esse Comfort aqui. Tá? Um eu vou começar a usar. E o outro eu vou ir pra minha mala também, gente. Eu vou viajar. Eu preciso fazer mala depois. Preciso comprar mala. Já aqui, gente. Vocês viram lá que eu peguei, ó. Peguei esse pegador. Porque o meu já zé finiu nas casas de clientes. Que eu não voltei mais. Então, eu peguei só por hora. Tá dizendo que é pegador de salada. Mas eu uso ele pra pegar quando eu tô grelhando bifes, sabe? E aproveitei e comprei, gente. Uma espátula pra mim... É... Usar ali. Pra mim... Eu gosto dessas espátulas pra virar panqueca, omelete, sabe? É... E eu tava sem. Então, eu aproveitei lá que tava nove reais. Comprei. É... Três por nove isso aqui. Dez, né? Deu trinta reais isso aqui. Então, eu comprei. E também trouxe esse escorredor. Ó. Tá bom? É... Só pra mim não ficar sem nada aqui. Porque eu já tô sem. Porque depois é aquilo, gente. Eu tô tentando evitar. Porque depois eu quero comprar tudo do meu gosto. Pra uma cozinha que vale a pena. Tá? Então, esse daqui foi a compra de limpeza. Tá? E ali tá a minha suculenta que eu ganhei, né? Tira foto com a suculenta. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. É... Comprindo o mês que tá desde novembro pra eu fazer, né? De limpeza. E eu não fazia. Pessoal. Aqui são os insumos que eu comprei. As carnes vocês já viram. Já guardei. Tá? Aí aqui, o que que eu comprei? Gente, assim que eu entrei, já me dei de cara com esse... Leite instantâneo, desnatado. Então, eu comprei. E às vezes a gente precisa fazer uma receitinha, né? Eu comprei. Então, aproveitei e comprei ele. É aquilo. Quando eu vou abrir pra usar, não sei. Não sei, gente. Comprei já um molho de tomate tradicional da Fugine. E comprei um extrato de tomate concentrado. Uma menina falou aí que é melhor comprar o extrato de tomate. Então, eu... Eu fui na intenção de pegar o molho. Aí eu vi que era o extrato. Então, já peguei logo. Comprei esse milho aqui que eu gostei muito quando eu vi num canal de uma mocinha aí. Que eu não sei o nome. Porque eu fico vendo, gente, vários canais mesmo. E é legal. Porque tem coisas que você não conhece. É interessante. E você acaba... É... Fazendo o uso desses conhecimentos. É muito legal, viu? Aí é sem adição de sal e açúcar. Até porque tem coisas que eu não paro no caminho. Isso aqui milho. Eu nunca iria saber se eu fosse procurar. Não sei se eu vou fazer alguma receita, né? É... Mas eu gostei. E eu gosto, gente. Não é que eu não gosto de milho. Eu gosto de milho. Se eu abrir ele aqui, assim, desse jeito, sabe? Passar uma aguinha e comer as colheradas. Eu gosto. Eu não gosto dele. É muito assim misturado nas coisas, sabe? Recheio, arroz. Eu não sou muito fã. Então, aí eu comprei esse milho. Aqui eu comprei um sal que não tava na lista. A gente sempre esquece de colocar sal. Não sei porquê, Jesus. Aí eu comprei esse União que tava R$99. O Cirne tava R$2 e pouco. Eu falei assim, por quê? Não vai salgar de qualquer jeito? Comprei esse feijão aqui, gente. Uma vez eu encontrei ele lá no Extra. E gostei muito deles. Aí quando eu voltei lá pra comprar de uma outra vez, não tinha mais. E ele tava ali. Deu R$7,00. R$6,99. Aí comprei um feijão carioca, tá? É... É da marca Urbano também, pelo jeito, né? Olha. E comprei um arroz integral. É... Que tava saindo pra quem tem um clube extra. Ou clube... Bem barato. Tava saindo por R$5 e pouco. E ele tava R$8,00. Comprei o flocão pra não ficar sem flocão em casa. Eu nem tava na lista. Não tava na lista também, gente. Então eu peguei lá expressa pelo preço que tava. Tava R$1,90. Então já peguei esse aqui. Não sei como é que é. Vou... Aqui não aparece pra vocês amarelinho, mas ele é bem amarelinho. Eu nem vi se tinha Icari lá. Então eu peguei este. Encontrei lá o Creme Crack que eu mostrei pra vocês. Integral da Vitarela. Vocês sabem que eu gosto de... Eu só gosto dessa marca aqui. O sabor dela é bem diferente, sabe? Então... Paladar de cozinheira é chato. Porque consegue... Consegue perceber, assim, aquela sutil diferença de sabor e algumas coisas aqui. Até... Iguais. Aí eu comprei esse flocão. E a Vitarela. Massa! Dessa vez eu exagerei mesmo. Mas não é não, gente. É... Pra consumo e receitinha. Comprei mais fuzile integral. Lá tem da marca Petibon. Então... Foi Petibon mesmo. Eu nem procurei outras marcas. Foi o que eu vi lá na frente. Já peguei. Tem coisas que... E comprei também o espaguete. Tá bom? Então... É... Comprei o espaguete e o fuzile. Que é o parafuso integral. Mas comprei o Fettuccine. Não tinha integral Fettuccine. E eu quero fazer uma receitinha. E já decidi que eu vou fazer uma receitinha com aquele camarão. Encontrei também lá louro fresco. Então já comprei. Gente, tá tão cheiroso esse louro. Aí já comprei também. Tá bom? Aqui eu comprei uma latinha de atum ralado. Porque eu vou... Quero deixar pra fazer... Recheio não. Como é, gente? Um patêzinho. Tá bom? Comprei dois vidros de palmito. Gente, vocês podem ver aqui a diferença nos dois, tá? Tem diferença de marca, mas também tem diferença de tamanhos. Os picados são diferentes. Por quê? Propositalmente. Esse aqui eu vou fazer pro recheio da torta. Que vocês muito estão me pedindo. Torta de recheio... Recheada de palmito. Que nem eu faço nas diárias. Tá? Então eu vou fazer. E esse aqui é pra mim fazer... Que também tem sido muito pedido. Marmitas Vegana. Então vocês vão encontrar a receitinha desses. No canal de Marmitas da Cozinheira. Mas assim que eu fizer. E mandar pro canal. Eu vou deixar aí na comunidade. O link pra vocês assistirem lá. E quem não for inscrito lá. Vai lá dar uma forcinha. Que a gente também tá indo pros mil inscritos. E ajudar. Para que a gente possa trazer mais... Eu, né, gente? Trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Poder comprar e as compras e trazer pra vocês. Então, ó. Porque não fica barato não, gente. Ó. Então, essa aqui é pra receitinha. E essa aqui pra outra receitinha. Aqui foi a receitinha do Marmitas da Cozinheira. E essa é a receitinha pro Aromas de uma Cozinha. Tá bom? Aí também tá aqui, ó. Até que eu vou usar... É... Eu vou ver... Eu não posso... Bom. Daqui, ó. Comprei... Comprei... Também. Um creme de leite. Um... Comprei tanto o Helmas. Ketchup, picante e... Mostarda, tá? Comprei um vinagrezinho bobo também. Ali. Comprei shoyu, tá? Da Sakura. Comprei... Gente, vocês viram... Gente, vocês até viram pegando o outro... O... Um azeite lá, né? Que eu até esqueci o nome agora. Mas, gente, eu sou filha do rei, né? Meu pai é rico, por favor. Então, peguei o Andorinha, tá? As contas, depois ele me ajuda a pagar. Peguei diet também. Um de amora e um de uva. Que eu já vou fazer pra amanhã. Pra ser sobremesa minha e da minha mãe. Peguei aqui. Agora o povo vai surtar. Peguei sazão de camarão. Que delícia! E peguei também caldo em pó leve. É... Menos sódio, gente. Sazão. Comprei dois miojos também. Miojo sempre é bem-vindo. Comprei... É... Leite de soja. Tá bom? Eu gosto. Eu gosto muito dessa bebida de soja aqui. Ela é gostosinha. Só que tem aquilo, né? Tem que tomar cuidado. Porque ela tem os açúcares da soja, né? Desse produto. Mas ele geladinho. Nossa, é muito gostoso. Aí comprei um... Um outro creme de leite zero lactose. Comprei meus dois leites. Só comprei dois, gente. Que não tem precisão de eu comprar... Trazer... Não tinha mais precisão de eu trazer mais peso, né? Porque aqui não é isso que do lado tem, então é o mesmo valor. Então eu comprei... Tá? Semi desnatado. Dois leites. Só para o meu café da manhã agora. Para não precisar sair. Apesar que eu vou descer daqui a pouco. Comprei duas águas. Porque Dona Vera vai vir. E ela não gosta de água fervida. E é a melhor água que tem a água fervida, né? Mas eu comprei para ela. Aqui comprei cinco guaranazinhos, tá? Dois estavam ali no freezer. Já até tirei agora. E um fardinho de Coca-Cola. Mas isso não é para a amiga tomar a todo instante, não. Não. Quando eu levar para a diária. Quando eu me senti enjoada. Porque me dá muito enjoo, gente. Então a Coca-Cola... Alguma coisa assim de gás corta. E já água com gás. Lembra que eu tomava muito água com gás? Água com gás e a tônica está me fazendo... Não sei se é por causa do refluxo. Estava me deixando assim pesadona. Já esses dois aqui não... Eu percebi que não deixam. Olha que eu nem gostava de Coca-Cola zero. Mas eles mudaram a fórmula do adoçante. Então antes era sacarina. Aquele ciclomato, né? Agora eles estão usando acho que é o sucralose. Então está me caindo bem. E eu comprei na sexta-feira. Comprei do mesmo jeito. Comprei um fardinho de Coca-Cola. E comprei seis garrafinhas de Guaraná. E como fui levar as carnes do churrasco. As outras coisas lá para o meu irmão. Para no sábado não precisar levar tudo. Eu deixei lá. Eu ainda falei para minha cunhada. Isso daqui é para mim. Para minha mãe evitar de tomar outras coisas, né? Gente, pergunta se eu achei refrigerante lá. Meu sobrinho... Minha cunhada colocou na mesa. E eu naquela coisa de terminar o que eu estava fazendo. Atendendo meus amigos. Eu não vi. A minha sobrinha levou uns amiguinhos delas lá. E eles cataram tudo. Meu sobrinho foi, catou. Também pegaram, sabe? Porque eles vêm assim pequenininhos. Então eles acham que... E eles não sentiram diferença no gosto, né? Aí o meu medo era tipo... Só falta eles ficarem abrindo e ver que o gosto é ruim. E desperdiçar, né? Mas eu não tomei uma. Uma. Tomei a que eu peguei. Do Guaraná. Eu ainda trouxe duas ou três para casa. Isso mesmo. Foi o que eu tomei. Senão eu não teria tomado nada. Porque meus sobrinhos... Mas é aquilo, né? Tia, é para isso. Gente, então essa é a minha comprinha de insumo. Tá? Mas está faltando, como eu falei para vocês, eu vou ali agora embaixo. Gente, está sendo um vlogão, né? De compras, né? Mas demorou tanto que agora tem que ser um vlogão mesmo, né? Tanto que eu tive que dividir para mim poder mostrar para vocês tudo bonitinho. Então ficou assim nossa comprinha de insumo, tá? Então, gente, deixa eu mostrar aqui o que eu tinha pego lá na casa de doce. E no real que eu fui, que eu mostrei aí. Ó, eu achei muito interessante isso, gente. Então, eu... Porque é parecido com o meu. Só não é quadradinho, né? Mas lembra o meu, esses... Olha aqui, gente. Tá vendo? É isso que eu falo, ó. Esses... Negocinho aqui que eu não sei o nome. Lembra aqui nos potes. Então, eu acredito que eu vou colocar isso aqui para massa, macarrão. Não sei se o macarrão vai... Mas eu também posso quebrar o macarrão. Não tem importância. Colocar aqui. Então, isso aqui... Porque ele me lembrou esse aqui. É por isso que eu comprei, ó. Entende? Lembrou mesmo, ó. E, gente... Então, isso aqui foi num real. Essa folha sulfite foi num real. E esses pregadores foi num real, tá? Aí, lá na casa de doce, que eu peguei a embalagem. Peguei... Dez unidades. Tá saindo um real, praticamente. Um e... Dez centavos cada uma, né? Ou seis, sei lá. É... Comprei. Tá? Para as marmitas. Porque eu acho que eu tenho ali. Vai ser pouca. Até porque... Tem algumas que já se perdeu. Que eu mandei para minha mãe. Aí, se perdeu lá. E comprei o PVC. Tá bom? Agora eu vou lá embaixo, gente. Terminar de comprar o que está faltando. Tá bom? Gente, é isso. Eu estou muito cansada. Gente, eu fiquei, pô, quatro horas lá dentro do mercado. Servido. Jesus! Mas... Eu poderia amanhã? Poderia. Mas amanhã é feriado. Eu não estou afim de sair amanhã. Porque como eu já saí hoje. E eu sei que amanhã vou estar dolorida e tudo. E eu tenho lista já de compras. Para fazer. Para entregar. Para as clientes. Que... Que já vou... Quando eu voltar, né? Ao trabalho. Eu já tenho que já fazer essa semana para elas. Então... Eu vou logo lá. Enquanto o meu sangue... Vamos assim dizer. Está quente ainda, né? E... Aí quando eu vim, gente... Eu coloco... Aqui, as compras ali, ó. Tá? Eu vou higienizar. Porque eu ainda não higienizei. Só coloquei ali. Tudo. Tanto dessa lá da cozinha. A minha preocupação era... Os de geladeira. Que já está na geladeira. Já tudo higienizadinho. Esses dali. E quando eu chegar... Se eu tiver com pique. Ou amanhã. Eu coloco. Quando eu chegar... Eu vou só colocar as coisas no lugar. Porque é só maçã e banana. Que eu vou pegar no sacolão. Vou dar quatro. São quinze para as quatro. Para vocês verem. Que eu estou nessa coisa. Sentei ali rapidinho. Comi. Nem comi tudo. E... Estava mais era ajeitando aqui. Para mostrar para vocês. As comprinhas direitinho, né? Que eu queria mostrar tudo bonitinho para vocês. Porque vocês merecem. E... Então... É isso. Eu vou lá então, tá? Eu vou trocar de roupa aqui de novo. Porque eu cheguei também bem. Fiquei com a minha roupa de casa. E... E quando eu chegar. Eu mostro o que... Eu comprei para finalizar. Esse vlogão de compras. Tá bom? Então um beijo. Até lá. Gente, vamos... É... Finalizar aqui. Nossas compras. Gente, eu fui lá no sacolão. Aí só comprei uma bandejinha de maçã. Comprei três... É... Três... É... Cebola grandona. Comprei mais uma cabeça de alho roxa. Apesar que eu tenho duas e meia grandona ali também. Que eu comprei na sexta-feira do churrasco. Aí comprei também. Já peguei o bicarbonato. E peguei lá mesmo. Eu não ia comprar lá. Mas eu tô sem e tá... Eu não gosto de pimenta já moída. Eu gosto de moer na hora. Então eu comprei esse aqui. É o rancho. Quero ver se o moedor é bom. Sabe? Aí trouxe também já o pimentão. Tava assim, ó. Cinco e trinta e sete. Já peguei um pouco também. Um tanto de tomate cereja. E... Aqui no pepino. Paguei um e oitenta e dois. Três pepininhos. Alface não tava bonito. Mas já trouxe alface. Que hoje é segunda-feira, né? E... Mas já dá pra comer uma saladinha. Gente... E aqui... Também trouxe... Dois pacotes de papel higiênico. Dois pacotes de saquinho. Tá? Um papel manteiga. Eu compro dessa marca aqui. Que é baratinho lá. Um e cinquenta cada. E... Dá pro meu uso aqui. É... Papel manteiga. E dois alumínio. Já trouxe já também... Aqui... Mais um pouco aqui. Porque esse só vem dez, sabe? Mais um pouco de... Filtro. Comprei esse pacote de bolacha também. Pra ficar aqui. E o saco de lixo. Como eu falei pra vocês. Tá bom? Então isso foi no Shopping do Real. Tá? Aí eu vou falar agora pra vocês. Quanto ficou... Quanto ficou aqui as nossas despesas. As nossas compras do mês. Tá bom? Bom, gente. Eu tô aqui com a notinha lá do mercado. Tá? Onde eu fiz as compras dos produtos. E alguns insumos, ó. Tá? Tá? É... Deu... 500... 599 lá. Tá bom? No mercado. Lá no atacado. Onde eu fui. 599. 599. No... No... Ali no sacolão que eu mostrei pra vocês agora. Não. No... Esse ali da utilidade que eu acabei de mostrar pra vocês. Que foi um saquinho ou coisa. Deu 21,75. Tá? 21,75. Isso hoje. No sacolão deu 52,37. Ó. Hoje eu fui duas vezes lá no Shopping do Real. Tá? Então lá eu gastei 30,74. Que foi agora a tarde, né? Quando eu voltei lá. E de manhã, que foi 9,46, antes de ir pro mercado, eu paguei, porque eu comprei aqueles potes, aquelas coisas. Deu 21,75. Então, mais 50 reais aqui no Shopping do Real. No armazém foi, né? No sacolão foi 50... Gente, eu tô dominante. 52, é. No armazém da roça foi 52. Então, nesses dois lugares já foram 100 reais. Com mais 600 aqui. 700 reais. Lembrando que eu passei lá na... Na casa de doce. Eu não tenho aqui ele agora. Que eu comprei a... O PVC e comprei o pote. Então, minha despesa de hoje ficou no total de... É... 750 foi a minha despesa no dia de hoje. E vamos ver quanto que vai... Quanto tempo que vai durar, né? O que eu comprei. Vou fazer as marmitas. Gente, eu tô assim porque eu tava dormindo. Vou fazer as marmitas, mas também não sei quando porque... É... Não sei, tá? Eu tô corrida aqui. Tô preparando uma reunião aí que vai ter um videoconferência com as mães. Depois, se eu puder, eu passo uns pedaços pra você. Vou tentar gravar um pouco, tá bom? Dessa videoconferência de uma hora e meia que eu vou fazer. As mães, como otimizar o tempo dela na cozinha. Aí depois a gente vai ver como é que fica. Então, meus amores, obrigada. Tá bom? Por vocês terem assistido esse vlogão, né? Tive que separar. Porque senão ficaria muito estendido. Então, essa foi minha compra do mês. Que vocês tanto estavam esperando que chegasse. E graças a Deus chegou. E obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nos abençoe abundantemente em todas as áreas da nossa vida. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E não se esqueça. Deus no controle sempre. Quando Ele tá no controle, a coisa anda. Tá bom? Beijo, meus amores. Da sua cozinheira em domicílio. E não se esqueça. Tchau, tchau.